Estamos de volta e para você que nos assiste da capital ou de um dos 33 municípios do estado onde tem o sinal do SBT Amazonas, esse é o programa que tem com as melhores ofertas na sua televisão. Olha, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como é que você começou o ano aí na sua casa? Já quer dar uma cor nova? Já quer dar uma pintura nas paredes? Não sabe onde ir? Agora você já sabe, o Matheus traz novidades inéditas para a gente direto lá da BMC Casa de Tintas e você vai conferir no Aqui Tem. Roda aí! Muito bem, começamos 2018 aqui em uma das 5 lojas da BMC Tintas. Estamos aqui nos franceses e a partir de agora mais de 1.500 cores invadem a sua vida, invadem a sua casa com o melhor preço de Manaus aqui na BMC, no nosso programa Aqui Tem. Que tal começar 2018 pintando a sua casa, o seu empreendimento, o seu imóvel com a melhor tinta do Brasil e é aliado, lógico, ao melhor preço de Manaus, hein? Eu falo de BMC Tintas e falo de Souvenir. Estou com ele aqui, nosso gerentaço da loja dos franceses. Matheus, meu charazaço. Pessoal, Matheus, com certeza a 2018 chegou e chegou arrebentando com o melhor preço de Manaus e a BMC Tintas é campeã em preço baixo, não é isso? Sim, sim, Matheus. Boa tarde a todos vocês, né? A BMC está com um preço bom agora para 2018. Tanto o preço de avista, cartão, você está querendo pagar no dinheiro, cartão, parcelado, boleto. Nós estamos com um preço excelente aqui, Matheus. Loja dos franceses bombando de vender, parabéns. Isso mesmo, loja dos franceses, graças a Deus, aqui, primeiro mês de vendas. Nós estamos aqui, né? E bombando em vendas, entendeu? É, você pintor, você é arquiteto, você é... Trabalhar com pintura de carro. Pintura de carro, automotivo, nós estamos aqui com preço excelente, tá? Estamos nesse começo de 2018. Falando em preço excelente, primeira promoção de hoje, o que é que nós temos hoje para o nosso clientasso de casa? Isso, nós temos aqui o verniz triplo filtro solar, Matheus. É um verniz premium com pintura interna e externa para madeira, né? Olha só. Madeiras em geral, né? Pinturas internas e externas. Por você que tem um deck na sua residência, uma mesa de madeira, cadeira de madeira... Móveis, portas, portões, janelas. Móveis, portas, em geral. Todo material que for utilizado em madeira, o verniz triplo filtro solar está disposto à sua necessidade, né? Legal. Precinho especial, então, desse galão de 3,6 litros. Isso, o preço dele está no valor de R$ 49,90. R$ 49,90? Isso, R$ 49,90. Tem um rendimento de 45 a 50 metros quadrados. Uau! Souvenil é souvenir. É o seguinte, gente, com certeza o melhor preço de Manaus você encontra aqui. O Matheus está louco, sabe por quê? Porque o segundo produto agora vai trazer aí o melhor benefício para você. Segunda promoção de hoje aqui na BMC Tintas? Isso, segunda promoção. Como nós estamos aqui com produtos ótimos, excelentes para madeira, Nós estamos aqui com esmalte extra, secagem rápida, secagem em 20 minutos com o valor de R$ 60,00, Matheus. Rende até 30% a mais, não descasca. São 10 anos de garantia e um excelente acabamento com o melhor preço de Manaus aliado. E, lógico, o BMC Tintas, quanto? Sim, sim, sem dúvida. O valor está excelente no valor de R$ 60,00. R$ 60,00. Esmalte premium extra rápido, secagem super rápida, apenas R$ 60,00 o galão de 3,6 litros, é isso? Isso, o galão de 3,6 litros, em valor de R$ 60,00 e com rendimento de 40 a 50 metros quadrados também, né, Matheus? Agora você quer economizar? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa promoção aqui agora é top show, top. Atenção, meu amigo, minha amiga, essa promoção aqui, essa tinta vai te deixar de cabelo arrepiado, sabe por quê? A tinta ilumina, começou em 2018 e com preço mais alto, agora baixou pela questão do dólar e tal. Está quanto o preço? Sim, sim, o valor do latão acrílico semi-brilho premium ilumina no valor de R$ 270,00, Matheus. R$ 270,00, é isso? Isso mesmo, o valor de R$ 270,00 é um acrílico premium com rendimento de 370 metros quadrados, um latão souvenir. E você faz esse rendimento para a pintura aí de uma casa quase inteira, Matheus. Promoção de início de 2018 aqui na BMC Tintas em 5 endereços. Franceses, onde nós estamos aqui agora, nós temos loja na Cachoeirinha, loja na Compensa, loja no Manoa e loja na Grande Circular. Com certeza, o melhor atendimento de Manaus, o melhor produto em mais de 1.500 cores, é isso, Matheus? Isso, são 5 lojas bem localizadas, né, como você falou aí, na loja Grande Circular, Avenida Altazimerim, Cachoeirinha, Avenida Borba, Manoa, Estrada do Manoa, né, e Estrada dos Franceses aqui conosco, aqui na Alvorada. E para finalizar, a Compensa, né, Estrada Compensa, número 238, bem próximo ali à Prefeitura. Telefone de contato, Matheus? 3627-7200. Por isso e muito mais BMC Tintas para começar o seu 2018 com as melhores cores do Brasil. Primeiro sábado do ano, minha gente, estou eu novamente, agora, pela primeira vez de 2018, aqui na Manauara Suprimento. São 6 endereços em Manaus e aqui você encontra cartuchos de tinta e toner originais e compatíveis, além de impressoras, copiadoras, papel fotográfico e muito mais. Manauara Suprimentos de impressão, as melhores marcas em um só lugar. Hoje quem vai conversar com a gente sobre os produtos, os serviços e as ofertas da Manauara Suprimentos é a Bianca. Tudo bom, Bianca? Bem-vinda ao Aqui Tem. Hoje, Manauara, para começar o ano, já está com os preços lá embaixo. Isso, vamos falar hoje da impressora Brother, que está com um precinho acessível e ela é bonita, compacta. É a Brother HL 1202. Você só encontra aqui nesse preço de R$ 499. E aqui também você vai encontrar o suprimento dela, que é o toner TN1060. Antes de falar do toner, repete para mim da impressora. Por apenas R$ 499. Gente, R$ 499. Essa impressora é maravilhosa. Ela é 12 HL 1202. HL 1202. Quem precisa e entende, conhece que essa impressora aqui é sensacional. Mas para a impressora funcionar, a gente precisa do toner. Precisa do toner. A gente tem aqui também um toner que vocês também só encontram aqui naquele preço de R$ 45,00. Ele imprime até mil páginas. Até mil páginas esse toner. Já pensou? Você paga só R$ 45,00 apenas na Manauara Suprimentos de Impressão. E não esquece do disco e cartucho. Onde nós estamos hoje é na rua Floriano Peixoto, no centro. E o telefone para você ligar para cá e adquirir o seu produto com aquele preço de amigo nesse começo de ano é o 33459155 Preço Especial. E além desses dois produtos que a gente mostrou hoje, com preços acessíveis e que você só encontra com essa oferta aqui na Manauara Suprimentos de Impressão, a gente tem mais essa impressora. Tem. Super promoção da impressora Epson. Ela está custando apenas R$ 999,00. Só aqui também. A gente parcela ela em 10 vezes sem juros. R$ 999,00. Já é um preço ótimo. Mas ainda tem um parcelamento em todos os cartões em até 10 vezes. Todos os cartões 10 vezes sem juros. E também tem um suprimento dela aqui na nossa loja. Por apenas R$ 50,00 cada refil de tinta. Só a bisnaga preta imprime até 4.500 páginas. Qual o valor dela? R$ 50,00. R$ 50,00 refil de tinta nas cores preta, rosa, amarela, azul. Por apenas R$ 50,00 você vai levar cada refil de tinta colorida ou na cor preta. E também para impressora aficionar, você precisa, além da tinta, do papel. E esse pacote com 20 está R$ 5,00. R$ 5,00. Papel com 20 folhas da gramatura 115. Papel para foto. Bianca, além de tudo que a gente tem aqui na loja, que a gente mostrou aqui, aliás, agora, o que mais a Manauara oferece de serviço, de produto, para o cliente que está em casa? Olha, tem a nossa recarga premiada. A gente faz a recarga do cartucho HP, que está no valor de R$ 5,00. E a recarga do cartucho Canon, que está no valor de R$ 10,00. E você ainda concorre todo dia 30 a R$ 300,00. Cartucho HP, a recarga custa R$ 5,00. E do Canon, apenas R$ 10,00. Você preenche o cupom, coloca na urna e todas essas lojas se juntam, fazem um sorteio e todo mês sai um ganhador com R$ 300,00, que é para investir e comprar novamente mais cartucho, mais suprimentos de impressão aqui na Manauara, suprimentos de impressão. E não sai daí, que daqui a pouco eu vou dar uma voltinha na loja para mostrar o que mais novidades temos para você. Além de todas as promoções que nós mostramos hoje para você, aqui na Manauara, suprimentos de impressão, você ainda vai encontrar prensa, caixinhas de som, teclado, mouse, tintas e muito mais. Porque aqui assim, vem para a Manauara, aqui tem o seu suprimento para impressão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 2018 começou e começou com o pé direito, hein? É o seguinte, vou fazer uma pergunta rápida. Na verdade, vou te fazer duas perguntas. A primeira, você gosta de realizar sonhos? Ano novo, sonhos novos, já escreveu suas metas? Não? Não, não. A segunda pergunta, vai. Você gosta de realizar sonhos, por exemplo, com o melhor preço de Manaus? Com o melhor custo-benefício para o seu bolso? Ah, meu amigo, minha amiga, então pronto. Vem para cá então, você está no local certo. A partir de agora, eu te faço um convite todo especial para realizar os seus sonhos. Quantas portas tem o seu sonho? Qual é a cor do seu sonho? Tem direção hidráulica? Ó, prepare-se então, porque a partir de agora, você conhece tudo isso e muito mais. Aqui na Via Marconi, o melhor local para você realizar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque Fiat é aqui. Aqui no Aquitem, tem Via Marconi. Começar 2018 com um carro novo é muito bom. E com certeza, o carro novo, aliado ao melhor preço de Manaus, é melhor ainda. E lógico, a melhor marca do mundo, Fiat. Via Marconi, 21, 26, 4444. Estou com o Ulisses, nosso consultor de vendas. Tudo bem, Ulisses? Como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. 2018 começou com o pé direito, com os melhores preços de Manaus, os melhores carros do Brasil, não é isso? Com certeza, Fiat sempre mantendo essa qualidade nos produtos e o preço justo, né? Hoje nós temos três ofertas incríveis para você que gosta de mobilidade, que gosta de fazer uma aventura e tal. E para você que gosta de conforto, qualidade, quais são? Ó, hoje nós temos três opções maravilhosas, tá? Que o nosso grande campeão Argo, o Argo é um carro que chegou em poucos meses de lançamento, já ganhou vários prêmios, tá? Foi premiado pela Quatro Rodas, foi premiado pela Autosport, o melhor veículo da categoria concorrendo diretamente com o carro de outras marcas. Então é um carro que já vem com direção elétrica, já vem com controle de estabilidade, controle de tração, start-stop. São tecnologias que antigamente não vinham em carros populares, carros menores, que vinham picapes com motor, que nós vamos falar daqui a pouco, mas que a Fiat já migrou para esse carro. Então é um carro que vem com uma tecnologia avançada, muito à frente da concorrência e que todas as revistas renomadas fizeram o teste e deram a vitória para ele, porque é um carro maravilhoso, que você dirigindo, você se apaixona. Ulisses, me diz uma coisa, a minha esposa, ela adora arranhar roda na calçada, vai estacionar e tal. Tem um sistema que o Argo tem que você dá a ré, ele já baixa o retrovisor, como é que é aquilo? Ele é um conjunto, na verdade, como é que ele funciona? Engatou o machaé, o retrovisor do passageiro, ele vai dar uma reclinada, é o chamado chill-down, que vai fazer com que o espelho olhe para o meio fio, facilitando o estacionamento. Junto com isso, você vai ter a câmera de ré e o sensor de estacionamento. Então, trio que faz com que o estacionamento, a mobilidade vai ficar maravilhosa. Ou seja, qualidade com certeza. Agora, quem gosta de robustez, quem gosta de um carro alto, touro com certeza, melhor pedido, não é isso? Também, um carro muito premiado, já premiado pela 4 Rodas, pela Autosport, a gente só vai falar de carro premiado hoje aqui, porque o carro é maravilhoso, é um carro que vem 4x4, tá? É o único da categoria, já com nove câmbio de velocidade, com um conjunto de controle de estabilidade, controle de tração, start-stop, motor 4x4, câmbio de nova velocidade, junto com todo o conforto que vem no carro, um carro maravilhoso, é o SUV, né? Que é o conforto de um SUV numa picape, é um carro maravilhoso. Agora, Ulisses, quem gosta de mobilidade, quem gosta de tranquilidade no trânsito, estacionar em todos os locais, o Mobi é a opção certa, não é isso? Com certeza, o Mobi é o nosso carro-chefe, é o nosso carro sensação, vende muito, tá? A aceitação dele é maravilhosa, e ele vem em dois motores, você pode comprar ele 4 cilindros, com direção hidráulica, ou motor 3 cilindros, que é a sensação do momento, já com direção elétrica, e ele vem com a função seat, que você clicou no botãozinho, a direção elétrica se torna mais leve para você fazer o estacionamento fácil, junto com o tilt-down e com o sensor de estacionamento. Então, a Fiat sempre pensando na comodidade do cliente, tá? E tudo isso dentro de um preço justo, tanto na compra, como na nossa revenda, que você tem peças de manutenção muito baratas. Ou seja, hoje no sabadão, para quem está em casa agora, com certeza, para comprar Fiat de qualidade, com o melhor preço de Manaus, é aqui na Via Marconha, aberto até que horas? Até as 14 horas, iniciando 8 horas, pode vir aqui, estamos todos de plantão, está a equipe treinada, maravilhosa, um atendimento perfeito, e os produtos, todos eles nós temos para o Test Drive. Se você quiser vir aqui, vem, testa, que você vai se apaixonar, eu tenho certeza que você vai sair com o seu carrinho zero. Via Marconha e Fiat é aqui, aqui no AQTEM, tem Via Marconha. Que sabadão, pessoal, quanta oferta bacana, hein? Quanta oferta incrível, meu amigo, minha amiga, nosso programa está acabando por aqui, viu? Mas antes, eu queria agradecer de coração aos nossos telespectadores, aos nossos parceiros comerciais, a você que está conosco sempre, que aposta nesse projeto incrível, que é o nosso programa, que é o AQTEM. Obrigado por 2017 ser um ano incrível para nós e para vocês também. E lógico, 2018, a gente aguarda muito mais coisas boas, muito mais prosperidade e muito mais aquecimento nas vendas, com certeza. A você que está em casa conosco, nosso muito obrigado pela sua audiência. Eu estou ficando por aqui, nosso programa está acabando, mas sábado que vem nós temos encontro marcado. Não é isso, Manu? Poxa, que pena que a gente está indo embora. O programa que tem de hoje, o primeiro do ano, está acabando por aqui, mas não é motivo de tristeza, não, porque durante a semana toda, a gente está ativo nas nossas redes sociais. Sempre respondendo alguma dúvida, se você quer saber sobre algum endereço, valores, serviços que você viu aqui, manda uma mensagem para a gente, que na mesma hora a gente já responde e esclarece as suas dúvidas, está certo? Quero mandar um alô especial para o Ricardo, para o Vitor, para a Liliane, para a Tainara, que estão assistindo a gente nesse sabadão, um programa que tem o primeiro de 2018. Eu vou me despedindo, estou indo embora nessa. Um beijo grande para você, um excelente fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho